Chamar meu amigo aqui, Tasso Cruz, ele que é mineirinho, está trazendo aí pra gente as notícias do nosso portal O Dia. Boa tarde, meu amigo Tasso Cruz. Boa tarde, meu amigo Valberto Dourado, boa tarde a todos que nos acompanham de casa. Hoje, Valberto, nós do portal O Dia, fomos à zona norte de Teresina, nosso amigo repórter Jorge Machado, pra acompanhar a situação das famílias lá na zona norte de Teresina. A situação grave que a gente explicava ontem, nós chegamos até o momento a 230 famílias desabrigadas em toda a cidade de Teresina. Dessas, cerca de 80% das famílias estão na zona norte de Teresina. E claro, o sistema O Dia, a TV O Dia, o jornal e o portal O Dia, foram à zona norte acompanhar o drama dessas famílias que não possuem qualquer condição de subsistência nesse momento. Dessas 230 famílias, Valberto, cerca de 180 famílias estão em lares de famílias acolhedoras, ou seja, na casa de amigo, na casa de parentes, que ainda possuem a estrutura mínima para receber essas pessoas. E as outras 50 famílias estão em unidades escolares, estão em escolas da região. A Prefeitura de Teresina, junto à Defesa Civil, está dando essa assistência para as famílias. Então, esse é o balanço, esse é o quadro de hoje. Cerca de 230 famílias ali da região norte. Como a gente explicava ontem, famílias da Vila Apolônio, região do bairro de São Joaquim, do Mafrense, próximo àquelas lagoas da zona norte que, infelizmente, com as chuvas tiveram a vazão aumentada, infelizmente, invadiram ali as casas. E esse é o estágio hoje em Teresina. Nós também fomos, conversamos com pessoas na região do interior do estado. A situação de Floriano também é complicada. Uruçuí também é complicada. Na região de Floriano, cerca de 50 famílias estão desabrigadas, com a cheia do Rio Parnaíba, onde a gente trazia aqui, na nossa participação, o alerta vermelho do IMET, de probabilidade de chuvas intensas na região. E 50 famílias lá na região de Floriano também estão desabrigadas. E esse é o quadro no estado hoje. Nós tivemos, ao final do dia de ontem, o governador Elton Dias decretando situação de emergência por 90 dias e pedindo auxílio do governo federal. E amanhã, está confirmado, nós acabamos de receber a informação, amanhã o ministro da Casa Civil, Ciro Nogueira, vem ao Piauí para trazer as novidades do auxílio federal que o presidente Jair Bolsonaro deve trazer para o estado. Amanhã, às 9 horas, o senador e ministro da Casa Civil, Ciro Nogueira, chegando ao aeroporto de Teresina, Petrone Portela, para anunciar as medidas do governo federal para o estado. Mas, ao que tudo indica, até o momento, cerca de 300 famílias em todo o estado do Piauí desabrigadas em decorrência das fortes chuvas. E, Tasso, até o ministro, o ministro, então, também senador Ciro, fez um convite ao prefeito de Teresina para sobrevoar aí as áreas alagadas aqui de Teresina. Eu acho que esse voo vai acontecer amanhã. Isso, isso mesmo. Amanhã, às 9 horas, já está agendado o ministro Ciro chegando aqui até o aeroporto Petrone Portela para acompanhar de perto, né, Valbert? Essa situação, nesse momento difícil, a gente também traz no portal Dia uma recomendação do Corpo de Bombeiros. Ontem eu me lembro do nosso bate-papo, a gente falando sobre a necessidade dessas pessoas deixarem as suas casas invadidas pelas águas. E o Corpo de Bombeiros, hoje, mais uma vez, divulgando um comunicado alertando essas famílias para deixarem os seus imóveis, deixarem suas residências. O risco muito grande de infecção, né, pela sujeira, pelos dejetos que possuem nessa água. Você lembrava ontem a questão da leptospirose. Tem outras doenças que podem ocorrer também. Então, o Corpo de Bombeiros alertando essas famílias para deixarem esses imóveis, essas residências, também corre risco até de desmoronamento desses imóveis que possuem uma estrutura muito simples. Então, fico alerta do Corpo de Bombeiros. Estamos acompanhando aí a matéria do nosso repórter Jorge Machado, que foi até a Zona Norte hoje acompanhar, em loco, ver de perto a situação da população na Zona Norte. Essas fotos são do seu assis? Essas fotos são da Prefeitura, mas nós estamos atualizando. Chegamos agora aqui à nossa equipe e nós estamos atualizando com os olhares do seu, como a gente chama carinhosamente, né, do nosso repórter fotográfico Assis Fernandes e também do repórter Jorge Machado. E, Tassi, a situação em Parnaíba, você tem alguma novidade? Uma situação preocupante, Valberti. A gente trouxe agora há pouco no portal O Dia, aumentou absurdamente e de forma preocupante o número de casos de coronavírus, né, de casos positivos na região de Cajueiro da Praia. Cerca, como estamos acompanhando aí, 123 casos de Covid confirmados de domingo pra cá. Ao longo desse ano novo, desse feriado de ano novo de Réveillon. E a Secretaria de Saúde do município alertando que muitos desses casos de pessoas que estavam trabalhando ao longo desse Réveillon, motoristas de vans, pessoas que trabalham no sistema de saúde, pessoas que trabalham em bares, comércios, que tiveram contato com esses turistas que chegaram até a nossa cidade de Cajueiro da Praia, região de Barra Grande. Quase que em totalidade das pessoas que foram testadas, chegaram até o sistema de saúde com sintomas, testaram positivo. Então, vale o alerta, né, se criou a ideia de que a pandemia teria ido embora, mas ela está bem próxima da gente. Então, vale o alerta, 123 casos confirmados somente na região de Cajueiro da Praia. Gente, esse período festivo agora aí no nosso litoral piauiense, infelizmente, eu tenho que dizer isso, não era pra menos. As pessoas foram curtir lá Réveillon, foram curtir Natal, Réveillon, muitas pessoas, você não vai entrar num restaurante daquele pra almoçar, pra tomar um café de máscara, você vai ter que tirar, você vai ter que tirar. Pessoas que vieram de outros lugares do Brasil, foi assim, muita festa nesse litoral piauiense, e agora aí, infelizmente, esses resultados negativos, mas são os resultados. E eu continuo dizendo, gente, vamos ficar de olho nesse carnaval. O que é cancelar uma festa de carnaval pela saúde minha, sua, da nossa família, das pessoas? Vão, ó, não vamos pisar na graxa não, meu povo. Tá aí, cento e quantos casos, tá? 123 casos. 123, de domingo pra cá. É. Você imagina aí, domingo foi o quê? Primeiro, Carleano? Foi dois, domingo. Segundo dia do ano, você imagina quantos casos além desses 130 casos que estão aí que ninguém sabe ainda? Hein? Tasso, voltando aqui pra questão das pessoas que foram alagadas aqui em Teresina, nesse projeto Família Acolhedora, quais são os benefícios que as pessoas recebem, tanto a família quanto a que acolhe? Especialmente as pessoas, Valbert, que estão sendo vítimas, recebem ali um auxílio de cerca de 300 reais pra buscar um imóvel, pra buscar ali uma alternativa. E essa família que acolhe também recebe um montante, eu não me recordo agora o valor, mas recebe um montante também da Prefeitura. Dentro dessa Família Acolhedora, muitos são até familiares mesmo, ali pessoas próximas que recebem essas famílias. E esses momentos de tragédia, Valbert, mostram esse lado humano, esse lado bonito da sociedade. Muitas pessoas, a gente até recebia algumas mensagens aqui no nosso WhatsApp do Portal Dia, de pessoas perguntando como podem ajudar com água, com alimento. A Prefeitura alerta que ainda, felizmente, não é necessário, não são necessárias doações, mas é um momento bonito de união, de forças, de solidariedade e, como eu disse, cerca de 180 famílias sendo acolhidas em casas, em residências. Então é um momento difícil, mas que mostra também essa face bela, essa face bonita da sociedade, que é a solidariedade. Minha irmã, muito obrigado. Essas e outras notícias no seu portal O Dia. E esse foi o nosso amigo Tassio Cruz, que trouxe para a gente aí as atualizações. Espero que você tenha ficado por dentro.